Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a Pixel Swordfish, que é um jogo, cara, que você é um peixe feito de pixel, muito esquisitão, que precisa batalhar contra outros peixes feitos de pixel. É basicamente isso, cara, você é um peixe deste estilo aqui, que tem uma arma no teu nariz, um narizão feito de arma, e precisa eliminar teu inimigo acertando o nariz no corpo do teu inimigo. Se você levar uma narizada, você morre. É praticamente um fish.io, só que um gráfico pior, cara, é isso daí. Porém, é um jogo muito maneirão, então bora dar um play e bora jogar, e vamos começar jogando offline pra gente aprender a jogar, depois a gente joga no online. Beleza, a gente controla com as flechinhas. Caraca, é difícil controlar com as flechinhas, né cara? Vamos assim, ó. Tá. Beleza, destruí meus inimigos. Agora o negócio ficou louco. Calma aí que a gente tá offline, então é fácil. A hora que a gente entrar online, daí vocês vão ver o negócio ficando louco, né? Que isso, mano? Ih, a coisa morri? Que isso, mano, morri? O que é isso? O que acontece se eu estourar? Errei a mira? Estoura os balões, cara? Olha, libera um monte de estrelinha. Elimina esse. Elimina esse, boa demais, elimina esse. Ó, e quando eu vou eliminando os peixes, o meu nariz vai aumentando. Cara, esse jogo aqui é igualzinho o fish.io. Só que tem um gráfico pior. Essa é a realidade, cara. Porém, é um jogo muito jogado, cara. Muita gente joga esse jogo. Morri. Quase. Morri. Beleza, cansei de jogar. Quero jogar online, cara. Iaço, mano. Tem um monte de skin massa pra comprar? Quero essa daqui, ó. Desbloqueei essa skin madeirona. Bora lá. Bora jogar no modo online, no modo clássico. Vamos lá, cara. Vamos ver se eu sei jogar esse jogo. Olha que skin massa essa que eu consegui. E agora o negócio ficou louco porque eu tô no modo online, mano. Ó, matei um. Eliminei um. Agora eu tô jogando contra pessoas de verdade, mano. Agora o negócio... Morri. Eliminei só um. Ó, tô gostando que não tem propaganda. Eliminei... Que isso, velho? Eu mudei de skin? Olha, peguei uma skin... Que isso, que peixe louco? Peguei uma skin super doida aqui, cara. Matei dois. Matei três. Matei quatro. Mano, agora ninguém me segura mais. Agora ninguém me segura, mano. Tô gigantesco. Caraca, velho. E o meu peixe tem espada pra tudo quanto é lado. É o melhor peixe do mundo. É o melhor pe... Ih, já perdi. Por que que eu tava com aquele peixe super massa lá e perdi ele? Ué, tô em segundo lugar. Mano, que massa. Elimina. Ai, vai morrer. Morri. Morri em segundo lugar. Caraca, mano. Beleza. Quero mudar de skin. Caraca, mano. Tem umas skins muito caras, velho. Nossa, olha as skins VIP. Que massa. Mas também deve ser super caro. Eu quero ir com essa, que é paga. Cenzinho, bem de boa. Bora lá. Bora jogar no modo online, hein. Na última partida, eu fiquei em segundo lugar. Morri já. E nessa, eu vou chegar em primeiro. Pega aqui, boa. Pega tudo, cara. Ô, louco, mano. Sai fora. Elimina, morri. Quero voltar com aquela skin VIP que eu tinha. Essa daqui era boa demais, cara. Vamos jogar com ela. Foi lá, modo online. Mano, essa daqui é a melhor skin. Já vou até pegar um imã aqui. Boa demais. Já correu. E deu na cabeça. Boa demais. Aqui é boa. Essa skin é muito boa, cara. Que coisa. Parece que tem skin que a gente tem sorte. Olha isso. Dá pra não morrer e morrer. Caraca, mano. É um jogo muito rápido. É estilo fish.io. Só que é um fish.io com gráfico pior, né. Só que parece que é legal também, cara. Muito maneirão. Se você quer jogar esse jogo, o link dele tá na descrição. Mas ele tá disponível para celulares, Android e iOS. É um joguinho de celular maneirão. E dá pra você jogar também no emulador, cara. Eu tô jogando no emulador. Você prefere jogar no computador em vez de jogar no celular? É só baixar o emulador e jogar. Primeiro lugar. Boa demais, cara. Morri. Cuidado. Caraca, vai ter primeiro lugar, elimina. Que massa. 15, 15, 15. Não tô muito gigantesco. Primeiro lugar. Pega o imã. Que partida é a época, cara. Que partida é a época. Parece que quando a gente fica gigante, ninguém vai eliminar nós, cara. Olha isso. Vou até pegar o vez dois aqui, ó. Agora eu vou imitar. Quem que é o louco de vir? Quem que é o louco de vir? 20. 21. Morri. Pega as 33 estrelinhas. Bora jogar de novo, cara. Essa skin é a melhor de todas. Pensa numa skin boa, mano. O mais difícil é quando ele tá pequeno. Depois, mano. O primeiro lugar. Vou eliminar ele. E ele me eliminou. É fácil eliminar o primeiro lugar não, cara. Boa. É a hora que a gente não acerta a mira, cara. Ó. Pega o rainho. Cheio dos rainho. Tudo os combo. Tudo os combo é meu. Vamos lá. Tudo os combo é meu, mano. Já acabou, na verdade, os combos, né? Double kill. Triple kill. Segundo lugar, hein. Será que eu vou conseguir de novo chegar em primeiro lugar? Ai, espada. Não. Ah, vai eliminar o C, seu besta. Ele pegou minha espada? Tô gigantesco. Ninguém me segura mais, mano. Primeiro lugar, isolado novamente. Com o meu peixe feito de pixel narigudo. Eliminado. Caraca, 16, mano. Vamos voltar. Mano, essa é a melhor skin. Eu vou jogar com ela. As outras skins só me deu azar. Essa daqui me deu pura sorte, mano. Ó, já pego vezes dois. Boa demais. E vamos com tudo. Aqui, ó. Elimina um. Elimina. Ah, sai fora, rapaz. Colocou, cara. Que isso, cara? Mofino. Que isso? Morri. Mano, tem hora que a gente não consegue. Três kills. Quatro kills. Entrei no ranking. Cinco kills. Seis kills. Mano, a partir de cinco kills, ninguém segura mais. Morri. Vamos mudar de skin. Mano, minha vontade era comprar essas skins raras aqui, mas é muito caro. Vamos ter que jogar com as ruim mesmo. Caraca, só tem skin ruim, mano. Essa é a mais massa. Mas pra mudar um pouco, eu vou jogar com... Essa daqui. Dá pra mudar alguma coisa? Mudar a cor dela. Tudo muito caro, mano. Que isso? É muito caro. Essa daqui, né? Foi lá. Vamos lá. Peixe narigudo. Elimina um. Caraca, o cara tem... Caraca, ele tem dois. Três. Boa demais. O primeiro lugar. Foca no primeiro lugar. Aí. Que isso? Quatro. Pô, cara. Ele veio um. Boa. Quase morri. Ai, cuidado. Quatro. Dois seguidos. Deixa eu ficar bem quietinho assim. Será que os caras me veem? Boa. Cinco. Bora tentar passar meu recorde, que é vinte e três. Eu acho. Pô, cara. Cheguei em primeiro lugar e morri. Vamos lá. Última partida. Vamos tentar bater recordes, cara. Vamos tentar mais de vinte e três pontos, que é meu recorde. Boa. E se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Peixe narigudo. Peixe narigudo. Igual no do Fish.io, cara. Porque pra mim esses dois jogos são iguais. Só muda o gráfico de ser ruim. Que isso, mano. O cara tinha uma cauda, cara. Vou ter que voltar. Eu não ia voltar, mas o cara me eliminou com essa cauda aqui. Eu vou ter que eliminar ele. Olha isso, mano. Eliminei... Eliminei... Eliminei o primeiro lugar com a super cauda mortal, velho. Que isso? Eliminei de novo o primeiro lugar. Caraca. Pelo menos tô eliminando o primeiro lugar. Morri. Galera, é o seguinte. Mano, esse joguinho aqui é muito maneirão. E ele se chama Pixel Sword Fish. Ou peixe de espada feito de pixel. Alguma coisa assim. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri